Fala, galerinha, eu sou o Norberto. Hoje eu tô empolgado pra trazer aqui pra vocês alguns comentários rápidos sobre um dos melhores livros que eu li no ano de 2021, que é Devoradores de Estrelas, de autoria de Andy Weir. Andy Weir. É o mesmo autor de Perdido em Marte. E também é o mesmo autor de Artemis, que eu ainda não li, mas depois que eu terminei Devoradores de Estrelas, fiquei, assim, com super vontade de conhecer essa história. Parecido com o que acontece lá em Perdido em Marte, aqui a gente tem uma pessoa, um cara, o nome dele é Ryland Grace, né, vamos chamar ele de Grace, que é mais fácil. Ele tá indo pro espaço. Ele está no espaço, na verdade. Quando o livro começa, a gente acorda junto com ele, porque ele desperta de um sono profundo, não se sabe de quanto tempo, ele está num espaço muito pequeno, num cubículo, percebe que tá no espaço e tem duas pessoas com ele, só que essas pessoas estão mortas. Daí a gente vai descobrindo junto com ele o que é que aconteceu com essas pessoas, o que é que ele tá fazendo nessa nave, pra onde é que diabo ele tá indo, tá entendendo? Tudo é um grande mistério e isso é muito legal de ir acompanhando, porque os personagens que Andy escreve normalmente tem um humor muito legal de ser lido. É uma coisa meio sarcástica, uma coisa meio séria, mas ao mesmo tempo engraçada, um pouquinho cômica, ali que quebra um pouquinho da tensão daquele momento, apesar de ser ainda um momento meio tenso. Eu não sei como é que eu consigo explicar em palavras, mas é um pouco tenso, porque a gente sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas ao mesmo tempo ele torna aquela experiência divertida. Nesse livro aqui tem cenas muito complexas com relação a toda essa questão científica, né? Em Perdida e Marte já tinha isso, eu tô falando porque eu conheço, são as duas leituras do autor que eu conheço, então acaba comparando um pouquinho porque tem suas semelhanças, né? Em Perdida e Marte tinha, mas aqui eu acho que tem muito mais cenas com explicações científicas, com termos científicos, com essa experiência mais imersiva nesse mundo ali espacial. Eu me sentia, assim, quase a todo momento em uma grande aula em que muitas informações eram jogadas pra mim e eu ficava, tipo, sem saber o que que tava acontecendo. Informações de matemática, de física, de química, de astrofísica, de física quântica também até. E eu terminava os capítulos, às vezes, meu Deus, eu não entendi nada. E mesmo assim eu tava amando. Porque eu tava amando acompanhar aquela história, amando descobrir as coisas, amando ver como é que as coisas estavam funcionando ali e pra onde a história tava se desenrolando. Isso se deve ao fato de que a escrita do autor é muito boa, a maneira como ele constrói a narrativa, quebrando essas questões mais informativas e mais sérias com aquela questão cônica que eu falei lá no começo. Então acaba sendo bem legal de acompanhar as histórias. E como eu acho que acontece em todas as histórias desse autor, o personagem principal, ele é muito, assim, gostável, né? Desde o primeiro momento, você acaba sentindo empatia por ele, por aquela situação que ele tá meio que vulnerável, né? Sem ter muito controle da situação. E você acaba que tá perdido junto com ele e vai descobrindo as coisas junto. Então isso faz meio com que o leitor tenha uma ligação com o personagem que faz com que o personagem seja mais gostável, né? Que seja um personagem cativante. E ao longo do tempo a gente vai se apegando, porque ele é basicamente o único personagem que a gente conhece. E depois que você se apega, meu amigo, não tem condições. Tem cenas, assim, surpreendentes. Tem momentos surpreendentes também. E muito, muito, muito inesperados. Eu não imaginava que eu ia ler uma história como essa. Quando eu vi, eu já tava tão apegado a tudo que eu comecei a chorar. Eu lia e chorava. E eu lia e chorava. Aí depois eu tava rindo. Aí depois eu passava a página e achava que tava tudo bem. Tava chorando de novo. É um livro muito, muito emocionante. E é aquela coisa, né? Mesmo eu sabendo que jamais vou viver, jamais provavelmente vou conhecer alguém que vai viver uma situação parecida de ir pro espaço. É impossível, foi impossível pra mim não sentir empatia, né? Por esse protagonista e por tudo que ele vive naquela nave espacial. E, ainda mais, quando a gente descobre todo o motivo, né? Todo o contexto pelo qual ele tá ali no espaço, não sei o quê. Pra onde ele tá indo, o que ele tá indo fazer. Particularmente, eu achei um pouco emocionante também. Principalmente o desfecho disso tudo. O final da história é um final muito bonito. É um final que muitas pessoas podem não esperar. Mas eu acredito que vão gostar mesmo assim. Eu acredito que quem gosta de toda essa questão de ficção científica, de naves espaciais, de viagens pelo espaço, de viagens interplanetárias, pode gostar bastante dessa história. E eu não tive o que fazer quando eu tava lendo essa história. Só pude, tipo assim, mergulhar e aproveitar a história durante os dias em que eu li esse livro, descobrindo sempre coisas que eu jamais poderia imaginar. E eu acho que eu até aprendi algumas coisinhas, se brincar. Mais uma vez, o autor nos presenteando com um livro, assim, maravilhoso. Depois de tudo isso que eu falei, é óbvio que é um livro que eu dei 5 estrelas e que favoritei, né? Até porque eu disse lá no começo do vídeo que foi um dos livros favoritos do meu ano de 2021. E que eu recomendo a exatamente todas as pessoas que tenham interesse em ler alguma história do tipo. Se você acha que vai gostar de algo do tipo, pega esse livro pra ler. Ele é grande. É um livro grande, assim, que vai consumir um pouco do seu tempo. Mas não tanto assim porque a leitura é mais rápida do que pode parecer. Pelo menos pra mim foi. Espero que pras pessoas que peguem pra ler, seja também. E é isso, sabe? Tentei falar o máximo, sem spoilers aqui, pra não estragar a experiência de jeito nenhum de ninguém que pegue essa história pra ler. Espero que todo mundo que pegue aproveite muito e depois venha aqui me contar o que é que achou nos comentários. E se você já leu, deixa aqui nos comentários também as suas impressões pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, sem spoiler, pelo amor de Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê já, já, aqui no Elefante Literário. Valeu!